Noite de lua cheia, brilha no cemitério Lá certos tambiolinos, castanholas e bandeiros Com pena madrugada, se oxelar seu lamento Tira sua gargalhada, mas se engana está surgindo Vem nascendo alegria, vem nascendo mistério Mas se engana da sala, sua cova se está fabrando Oh cigana, oh cigana, oh cigana Vem girando das almas Oh cigana, oh cigana, oh cigana Vem girando das almas Noite de lua cheia, brilha no cemitério Lá certos tambiolinos, castanholas e bandeiros Com pena madrugada, se oxelar seu lamento Tira sua gargalhada, mas se engana está surgindo Vem nascendo alegria, vem nascendo mistério Mas se engana da sala, sua cova se está fabrando Oh cigana, oh cigana, oh cigana Ven girando das almas Oh cigana, oh cigana, oh cigana Ven girando das almas Noite de lua cheia, brilha no cemitério Lá certos tambiolinos, castanholas e bandeiros Rompe na madrugada, se hoje ela se eu lamento Tira sua gargalhada, mas se engana está surgindo Vem nascendo alegria, vem nascendo mistério Mas se engana da sala, sua cova se está fabrando Oh cigana, oh cigana Oh cigana, vem girando das almas Oh cigana, oh cigana Oh cigana, vem girando das almas Oh cigana, oh cigana Oh cigana, oh cigana Ven girando das almas Oh cigana, oh cigana Oh cigana, vem girando das almas Oh cigana, oh cigana Oh cigana, vem girando das almas Oh cigana, oh cigana Oh cigana, vem girando das almas Oh cigana, vem girando das almas Oh cigana, vem girando das almas